Fala pessoal, sou o Fabiano Bronzeado, você está no Culele Land e tem tutorial pra vocês. Fica aí! Pessoal, o tutorial hoje da música Fico Feliz em Vida em Tua Casa, música aí, acho que Salve Engano, de Aline Barros, espero que seja, mas uma música muito tocada, muito conhecida e mais uma música das antigas, que com o passar do tempo ela se consolidou como um corinho, o clássico corinho das igrejas. Então, acho bastante válido você aprender e tê-la no seu repertório. Sem mais perca de tempo, a música usa apenas três acordes, tá? Eu vou passar pra vocês apresentar os acordes que são utilizados, os três, juntamente com as batidas, e depois eu vou executando a música e vocês vão acompanhando pela legenda, tá bom? Vamos lá! Os acordes que eu utilizo são os seguintes, Dó Maior, se você tem dúvida, basta apenas preencher, ou com o dedo médio, ou com o dedo indicador, ou com o dedo anelar, eu não gosto de especificar o dedo, pois fica muito a critério de vocês, tá? Isso aqui é popular, então basta preencher a terceira casa da primeira corda e tocar nas demais cordas soltas, Dó Maior. O segundo acorde é Fá Maior, que é esse aqui, tá? Eu preencho o A. A primeira casa da segunda corda e a segunda casa da quarta corda. A primeira e a terceira corda soltas, Fá Maior. E o terceiro acorde é Sol Maior. Sol Maior é esse aqui, que é composto da seguinte forma. Eu preencho a primeira corda na segunda casa, preencho a segunda corda na terceira casa, e preencho a terceira corda na segunda casa, primeira corda solta. Tá? Vamos executar pra ver como é que fica. Antes, a batida. A batida que eu utilizo é... Essa batida é, né, filho? Dá tchau ali, ó. Vem cá. Vem cá, apareceu na gravação. Dá tchau. A batida é essa. Papai é... Oi, filho. É tchau. 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 O que é isso aqui? É o ukulele. É o ukulele. Vamos mostrar a batida pro pessoal. É baixo, baixo, cima, cima, baixo. Vamos cantar a música. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Não! Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendita é o nome do Senhor. Bendita é o nome do Senhor. Bendita é o nome do Senhor. Pra sempre. Bom, essa é a execução da música. Como vocês viram, caso tenha alguma dúvida, não esquece de ir pausando e acompanhando a formação dos acordes que fica na barra lateral, tá? A batida é uma batida sugerida, né? Você pode utilizar qualquer outra que se enquadre bem nesse compasso e que se encaixe bem com o que você quer fazer da música, tá bom? Não esquece de se ligar nos próximos vídeos que a gente tem vídeo praticamente todo dia. Né, filho? É? É, então dá chá. Agora é chá de verdade. Chá! Solta beijo agora. Beijo, papai. É demais. Mua! Mua!